Música Vamos direto ao Congresso Nacional, Michel Temer chegou agora há pouco para a cerimônia em que será impostado oficialmente no cargo de Presidente da República. Estamos acompanhando imagens ao vivo da TV Senado. O Presidente Michel Temer chegou agora há pouco acompanhado de diversas autoridades, de diversos ministros ao Congresso Nacional. Ele participa em instantes da cerimônia em que será impostado oficialmente como Presidente da República. Nós vemos ali ao fundo o Presidente do Senado, Renan Calheiros, acompanhado do Presidente Michel Temer, de diversas autoridades. A cerimônia de posse de Michel Temer começa dentro de instantes. O Presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, o Presidente Ricardo Lewandowski, Ministro, Presidente do Supremo Tribunal Federal. As autoridades se dirigem em instantes para o Plenário da Câmara dos Deputados, onde ocorre a cerimônia de posse oficial do Presidente Michel Temer. Esta cerimônia, marcada para agora, às quatro da tarde, o Presidente chegou agora há pouco no Congresso Nacional, acontece hoje à tarde, logo depois de que o Plenário do Senado aprovou por 61 votos favoráveis e 20 contrários ao impeachment da Presidente Dilma Rousseff. Ela foi condenada sob a acusação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal, as chamadas pedaladas fiscais do Plano Safra, além de ter assinado decretos que geraram gastos sem autorização do Congresso Nacional. Esse foi o entendimento de 61 senadores. A pedido de alguns senadores, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, que presidiu todo esse rito do impeachment, o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu realizar duas votações no Plenário. A primeira analisou apenas se Dilma Rousseff deveria perder o mandato de Presidente da República, que de fato ocorreu. Na sequência, 42 senadores optaram por caçar os direitos políticos de Dilma Rousseff e 36 não. Houve ainda três abstenções. E como não se formou o quórum de dois terços dos votos contra a Presidente, ela manteve os direitos políticos. Nós estamos com imagens ao vivo na TV Senado, onde se encontra o Presidente Michel Temer. Ele participa daqui a pouco da cerimônia de posse oficial no cargo de Presidente da República. No início da cerimônia, o Presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, dirige algumas palavras a Michel Temer, que em seguida entrega ao Presidente da Casa sua declaração de bens. Na sequência, Michel Temer fará um juramento, onde vai prometer manter, defender e cumprir a Constituição. Além de observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil. Michel Temer chegou ao Congresso Nacional acompanhado de diversos ministros, que participam da cerimônia e logo depois, na sequência, de uma reunião ministerial no Palácio do Planalto. Líderes dos partidos da base aliada também serão convidados para esta reunião. Ainda hoje, Michel Temer deve gravar um pronunciamento que será exibido em cadeia nacional de rádio e televisão, dando as primeiras instruções em relação a essa nova fase do governo. Temos imagens ao vivo do plenário do Senado Federal. O presidente Michel Temer recebe os cumprimentos das diversas autoridades presentes, parlamentares, senadores, deputados, presidente do Supremo, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, cerimônia de posse que foi marcada logo após a sessão de impeachment que durou vários dias no Senado Federal. Obrigado. 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 Estamos acompanhando ao vivo imagens geradas pela TV Senado. O presidente Michel Temer está no Congresso Nacional para a cerimônia oficial de posse no cargo de presidente da República. Michel Temer é cumprimentado por diversos parlamentares. A gente observa ali muita gente tirando fotos, filmando. Querendo registrar este momento histórico para o país. Michel Temer chegou agora há pouco ao Congresso acompanhado de ministros. Foi recebido pelo presidente do Congresso, pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal para esta cerimônia de posse que acontece dentro de instantes. Logo no início, o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, dirige algumas palavras ao presidente Michel Temer, que deve entregar em seguida ao presidente da casa sua declaração de bens. Na sequência, Michel Temer fará um juramento, prometendo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O plenário do Senado Federal, repleto, como a gente pode observar nas imagens. Esta é a cerimônia oficial de posse do presidente da República, Michel Temer, que acontece após a sessão de julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O plenário do Senado Federal, repleto, como a gente pode observar nas imagens. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada a receber o compromisso constitucional e dar posse ao senhor Michel Temer no cargo de presidente da República. Para o período a iniciar-se nesta data, tendo em vista a vacância do cargo nos termos do artigo 79 da Constituição Federal. Componha a mesa com esta presidência, o excelentíssimo vice-presidente da República, no exercício da presidência, o excelentíssimo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Valdir Maranhão, o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Beto Mansur, e o excelentíssimo senhor segundo vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, senador Romero Juca. E a terceira secretária do Congresso Nacional, deputada Mara Gabrilli. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para cantarmos o hino nacional executado pela Banda dos Fuzileiros Navais. E aí O que é isso? 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 O que é isso?